E o novo Xbox, porra É o novo Xbox, caralho Parece o... o Tito... é o Xbox, porra Caralho Que porra é essa? Xbox Series X Não, não é o novo Xbox, mano Caralho, vem do bicho Que porra é aquela, moleque, cara? Na moral Não, na boa, eu tô aqui todo feioso Mas que porra de Xbox é aquele? Tipo, ele é um... Caralho, mano Na moral, o que foi isso? Sério Pois é, galera É exatamente isso que a gente viu aí O novo Xbox foi anunciado no meio do The Game Awards 2019 Ninguém, absolutamente ninguém Esperava uma notícia dessas, cara Eu estou perplexo, de verdade Eu tô até fazendo esse vídeo aqui À 1h50 da manhã, logo que acabou o The Game Awards Também tivemos a confirmação do vencedor do jogo do ano Que foi o Sekiro, muito mais do que merecido O jogo é fantástico E também, dentre todos os seus concorrentes ali Era o que mais se destacava mesmo E galera, por favor, deixe o seu like E deixe a sua inscrição aqui embaixo Que tem vídeos novos todos os dias Inclusive um vídeo extra como esse daqui Galera, vamos lá Ninguém esperava esse novo Xbox ser anunciado assim Do nada Quer dizer, o novo Xbox já foi anunciado há bastante tempo Agora o design dele E o nome que supostamente é Series X Ninguém imaginava que isso poderia acontecer Num evento como o The Game Awards Todo mundo estava esperando Inclusive eu também Além de ver o jogo do ano Estava esperando uma DLC de Super Smash Bros Coisa que infelizmente não tivéssemos Mas a gente teve esse soco na casa O que eu quero comentar a respeito nesse vídeo aqui Não necessariamente as especificações técnicas do console Até porque isso a gente já fez vídeo falando Já tivemos várias informações sobre isso É só vocês darem uma procurada aí no canal Eu quero falar único e exclusivamente desse design Que na minha opinião é uma coisa horrorosa Olha, eu já vi alguns consoles com os designs feios Tipo o Virtual Boy da Nintendo O Super Nintendo Eu sei que vai ter gente que vai ficar brava comigo Mas também achei ele um pouco feio Mas nada se compara a essa porra que eu vi Vocês viram a minha reação aí no começo do vídeo Eu tava assistindo a live do The Game Awards Diretamente pelo The Enemy O pessoal lá que tem o site, tem tudo mais Tem um monte de coisa deles também Podcast, tem coisa na Twitch Tem várias coisas interessantes É um portal interessantíssimo pra notícia de games Eu curto bastante eles E aí simplesmente os caras vão lá e pá Novo Xbox Como vocês viram também lá no vídeo Na hora que eu vi o carro fazendo a curvinha Me lembrou de cara Forza Horizon Aí eu falei, beleza, calma lá Não deve ser nada parecido com isso Aí mostrou um joguinho de futebol Aí eu pensei, beleza, não é um jogo de corrida Tá mostrando um jogo de futebol E aí logo depois apareceu um moleque Que era o Chief, basicamente de outra cor Aí eu parei e falei, mano É o novo Xbox? E aí pá, veio aquela caixa de acrílico Assim, aquele retângulo Falei, que porra é essa? Beleza, mas vamos parar de enrolar E produção, coloca na tela esse novo Xbox Olha só esta porra, galera The new Xbox Series X Parece que esse é o nome oficial do Project Scarlet, né? O que ficou um nome bem unizinho também Que a gente fala Xbox Series X Porra, chega de X, Microsoft Pelo amor de Deus Só faltou ser Xbox X Series X Quase um trava-língua esta bosta Ali a gente vê o controle Que é basicamente o mesmo controle do Xbox One Com algumas leves mudanças Como, por exemplo, o botão atrás Não é mais de acrílico, pelo que parece E temos o botão central a mais ali, né? Como a gente pode ver O que pode ser esse botão? Eu realmente não sei Mas é claro que é uma nova função pro console Agora, o console, galera Olha pra isso, mano Ele é simplesmente uma caixa mesmo Tipo, quadradão Essa coisa horrorosa Em cima dele parece que ele vai Ele afunda no centro, tá ligado? É como se fosse um... Eu não sei se diz o nome desse formato aí Mas dá pra vocês ver que ele afunda pro centro, tá certo? Temos ali a logo do Xbox, né? Até aí tudo bem E mais abaixo A entrada de disco Que ficou... Mano, sério, cara De verdade Eu achei esse console a coisa mais horrível Que eu vi nos últimos anos, mano É muito feio, brother Eu tenho certeza que vai ter gente Que vai curtir o design E vai ficar puto comigo aqui nesse vídeo Mas, mano, eu achei horroroso E eu não vou poupar esforço Pra dizer o quanto esse console é feio Então o que deu pra gente ver ali? A gente tem uma caixa, né? Não é exatamente um cubo Como é o Gamecube, por exemplo Que também era o nome disso O Gamecube e ele era realmente bacana O Nintendo DS, que é Dual Screen Até aí tava tudo certo A Microsoft levou um pouco a sério esse nome também E fizeram essa porra aí De cara, a gente tem... A principal informação que muita gente tinha dúvidas é Será que essa nova geração, a nona geração de consoles Teria leitor de disco? E como a gente pode ver no Xbox Series X Sim, ele tem um leitor de disco E provavelmente, acho que 99% de chance De termos uma versão standard Que não tenha... Que seja totalmente digital Assim como a Digital Edition do Xbox One X O S.O.X. Box One Bom, agora E bem pessoal, tô aqui com o controle do Xbox One A gente tem um botãozinho a mais aqui Nesse Series X No novo console, né? Que é aquele botão que eu falei pra vocês Essa parte aqui que eu acho que é de acrílico Eu não sei se é exatamente esse material utilizado nessa parte Ele não tem mais Ele é totalmente fosco Como é toda essa outra parte do controle E também o símbolo tá um pouco mais abaixo Os analógicos tem leves mudanças E o D-pad dele também é um pouquinho diferente desse daqui Eu acho que ele se assemelha muito mais ao controle Pro, né? Se eu não me engano Porque ele é um pouco mais aprimorado, digamos assim E como a gente não pode ver a parte traseira Não dá pra opinar sobre isso agora Mas é como eu falei O console ele é bem esquisito, cara Porque, tipo, ele não tem design O design dele é a coisa mais simples que eu já vi Não existe nada de diferente nesse console Ele tem um botão em cima do leitor de disco O leitor de disco e o símbolo em cima Acabou Isso pra mim é um trabalho totalmente preguiçoso Agora imagina uma edição de colecionador, cara Que coisa ridícula que vai ser isso Você não vai ter um console na sua coleção Você vai ter um pilar ali Eu achei muito feio Não só por mim que tenho coleção de games Que curte essas paradas Mas eu acho que o design do console realmente é feio Ele não se assemelha a um gabinete de PC Ele não se assemelha ao console anterior Ou o próprio 360 Ou até mesmo o primeiro Xbox Que apesar de ser aquele design esquisito Parrodão Ele fazia jus ao nome X Tem aquele X no meio Ele era um simplão assim grandão Tinha uns design e tal Agora essa bosta aqui é simplesmente um retângulo E é como eu falei Eu fiquei muito impressionado Que esse console foi anunciado ali, né Mostraram o design oficial dele ali Só que o que eu fiquei mais impressionado É o próprio design Que velho Ai, que bizarro Que bizarro Mas tá aí, galera The Game Awards 2019 foi muito show Todas as transmissões aí que a gente assistiu Como é que foi as premiações também Sekiro levou o melhor jogo do ano E tivemos um novo anúncio do novo Xbox Olha que coisa bizarra O que vocês acharam desse Xbox, galera? Por favor, comente aqui embaixo Que é muito legal saber a opinião de todos Se você curtiu o design Se você achou horrível Se você achou mais ou menos É bem legal saber a opinião de todos Muito obrigado Não esqueça de deixar o like Se inscrever aqui Fica com Deus E fui Fui Fui